Declaro aberta a 61ª Reunião Extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à discussão e votação das emendas da Comissão a serem apresentadas ao Projeto de Lei nº 9, de 2013, do Congresso Nacional, que estima receita e fixa a despesa da União para o exercício de 2014. Relatoria, Sua Excelência, o Senador-Ministro Francisco Dornelis. Concedo a palavra ao Sua Excelência, o Senhor-Ministro-Senador Francisco Dornelis, para proferir o seu relatório. Senhor Presidente, Presidente Fernando Collor, fico extremamente honrado com a designação feita por V. Exª de me confiar à relatoria dessa importante matéria e fiz um trabalho aqui junto com a consultoria do Senado e é com base nesse trabalho que eu apresento esse relatório, que eu irei agora ler. Com base nos artigos 43 e 45 da Resolução nº 1, de 2006, essa Comissão de Serviços de Infraestrutura está reunida para deliberar sobre as emendas e apresentar ao Projeto de Lei Orçamentária para 2014. Foram 56 emendas, sendo 55 de apropriação e uma de remanejamento. Esse relator entende, Sr. Presidente, que previamente a análise das emendas contra o mérito deve fazer considerações quanto à admissibilidade das propostas de emendas apresentadas, de modo a maximizar a atuação dessa Comissão na discussão da proposta de lei orçamentária. São dois os principais critérios que devem nortear a análise da admissibilidade das emendas, o caráter institucional e o caráter nacional das mesmas, ambos previstos no artigo 44, inciso 2 da Resolução nº 1, de 2006. Quanto ao primeiro critério, o último relatório disponível do CAE dispõe que a emenda tem caráter institucional, quando a ação proposta é compatível com as competências regionais da Comissão. Essas competências estão relacionadas com a programação dos órgãos de que tratam as sub-áreas do anexo à Resolução nº 1, quais sejam Ministério das Comunicações, Ministério das Minas e Energias, Ministério do Transporte. Quanto ao segundo critério, esse mesmo relatório dispõe que o interesse nacional se repere ao alcance dos benefícios decorrentes da ação proposta, devidamente demonstrado na justificação. Não há, portanto, critérios objetivos para essa avaliação, o que torna, de certa forma, discricionária, complexa e polêmica. Emendas ao texto. Não foram apresentadas emendas...